Há muito tempo atrás, quase dois mil anos, uma escola grega de filosofia, os chamados estoicos, nos ensinaram que existem algumas virtudes fundamentais para você viver no cotidiano. A primeira delas é a coragem para mudar, a coragem para produzir a mudança, para transformar as coisas que precisam ser transformadas, mas também a sabedoria para reconhecer os limites da mudança, para saber que algumas coisas eu não vou poder mudar. Os estoicos nos lembram que a vida deve ser vivida com coragem e felicidade, mas também com a sabedoria para entender que nem tudo vai se adequar àquilo que eu quero. Saber que o mundo existe independente da minha vontade e, portanto, algumas coisas, por mais que eu queira, não vão se adequar a mim, é uma das maneiras mais interessantes da gente viver, trabalhar e se relacionar no cotidiano. A postura dos estoicos, de alguma maneira, desafia a ideia de fragilidade, porque mostra que cada uma e cada um de nós pode ser forte o bastante, desde que seja corajoso o bastante para tentar mudar. Mas, ao mesmo tempo, se nós lembrarmos que as mudanças e as transformações têm limite, nós evitamos a frustração quando essa mudança não pode ocorrer. E também cultivamos a sabedoria para entender que nem tudo é possível mudar. Por exemplo, às vezes a gente tem aquela ilusão de que vamos conseguir mudar uma outra pessoa. Puxa, eu vou entender essa pessoa, vou tentar mudá-la para torná-la diferente ou melhor ou mais parecida comigo, que coisa meio narcisista. Talvez não. Talvez esse esforço da mudança encontre um limite na sabedoria de ver que nem tudo é possível mudar. E aí nós aceitamos. E é isso que os estoicos mostram. Então, aceitar o universo tal como ele é, não é inércia, não é uma resignação diante da fatalidade. Mas é lembrar que todos os nossos esforços têm limites. Saber me esforçar para mudar o que precisa ser mudado, para buscar uma felicidade, não significa cair na ilusão de que se essa felicidade ou se essa mudança não veio, eu fracassei. Na visão estoica, não existe essa ideia de fracasso. É a sabedoria para ver os limites das mudanças que eu posso promover, tanto no mundo, quanto talvez em primeiro lugar, em mim mesmo. Peraí, peraí, peraí. Antes de ir lá no outro aplicativo da Match no Crush, inscreva-se no canal da Casa do Saber.